e aí rapaziada bom dia hoje dia 27 de maio sabadão pesqueiro babu amarelo soltando as praças e lando escuturas são luís olha que tamanho de lá você tá doido tá jogando peixe só na cabeceira do tanquinho gente terça-feira soltura foi na outra cabeceira lá o pessoal moeu tudo vamos que vamos a mexeu duas galera e pulou o outro de lá Ah, o que lá a gente está pescando e foi embora Foi embora Olha aí Foi embora Meu Deus Cadê a agrampada, meu Deus do céu? Cadê a agrampada aí? Vamos lá no meio Lá também, filho Olha aí Senhora, outra manha aí Olha aí Olha aí que vetela Vem aí Vamos dar um abraço para o negão do ar Bora mexer o doce Os outros lá não sortaram ainda Vai, vai, vai Vai, vai Eu não estou entendendo não Olha que beleza Pesqueiro bambu amarelo Quem vê vai moer Ah, Lu, eu vou deixar deixar Está maquiado